E tem estreia no perrengue, e é... Isso aí, perrengue. Neste perrengue no cinema. Olha lá, olha lá, olha lá. Arnold Schwarzenegger embarca em uma aventura alucinante. Uma máquina implacável. Meu Deus do céu. Olha o Arnold Schwarzenegger. De volta ao passado, para salvar o futuro. Gostei na raça. Ó, é um inimigo. Meu Deus. Nossa, velho. O Exterminador do Futuro Tons. Que isso? Domingo, no perrengue no cinema. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha o robô que me atuou esse sonho. Yeah! Papacabinha demais. Adorei, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.